No segundo jogo, com a camisa do Santos, Marcelinho se mostrou bem mais à vontade. Com o jogador a menos, o Santos voltou melhor no segundo tempo. Aos 10 minutos, Marcelinho sofreu o pênalti. Ele mesmo cobrou e fez o primeiro gol com a camisa do Santos. 1 a 0. Só que dois minutos depois...